Em entrevista coletiva hoje à tarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, fez um balanço dos principais assuntos em pauta no STF. O voto que capitaneou a decisão do plenário diz muito claramente ficam suspensos os direitos políticos dos parlamentares condenados neste processo. Em consequência desta suspensão dos direitos políticos, eles perdem os mandatos. Vejam bem as palavras que estou escolhendo, não estou falando em cassação. Eles perdem os mandatos em consequência da suspensão dos direitos políticos, porque ninguém pode exercer qualquer tipo de mandato representativo, seja ele parlamentar, seja em uma Assembleia Legislativa, seja em uma Câmara. Você não pode nem sequer ser funcionário público sem os direitos políticos na sua plenitude. E mais, a decisão diz, após o trânsito em julgado, desta decisão. Então, as balizas estão muito bem fixadas. Eu participei do julgamento de um caso, foi julgado aqui mais de um caso, nos últimos três anos, dois ou três anos, em que o Supremo decidiu que não é viável o encarceramento de um condenado antes do trânsito em julgado. Mas eu chamo a atenção para um fato. O Supremo, quando decidiu naqueles casos, decidiu sobre casos que tramitaram em instâncias inferiores da Justiça. Os casos chegaram aqui em habeas corpus. É a primeira vez que o Supremo tem que se debruçar sobre um pedido de execução de uma pena decretada por ele mesmo, o Supremo. A litidão na Justiça é fator decorrente de inúmeras causas, dentre elas, um exagerado academicismo, um beletrismo excessivo, onde é que já se viu uma petição de 200 pais, tudo isso leva ao atraso. Agora, com os meios tecnológicos de que dispomos hoje, vejam que não é impossível imprimir um ritmo rápido a um determinado processo. A pesquisa me deixou, evidentemente, lisonjeado. Qual brasileiro que não ficaria satisfeito em condições idênticas à minha, ou seja, a pessoa que nunca fez política, nunca militou em partido político, nem mesmo em associações, sempre dedicou a sua vida ao serviço do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, espontaneamente se ver contemplado com números tão alviçareiros. É evidente que isso me deixou bastante lisonjeado e agradecido também àqueles que ousaram citar o meu nome para essa eventualidade. Com relação ao Mensalão Mineiro, não dá para fazer uma estimativa, porque o Supremo, como qualquer tribunal do país, é composto de juízes independentes, cada um com o seu método de trabalho, com a sua visão do fenômeno jurídico, com a sua visão do processo penal. É por causa disso que varia enormemente o tempo de cada processo penal. Além do mais, cada processo, cada caso penal tem as suas peculiaridades. Uma questão decorrente do patrimonialismo brasileiro, e isso será atacado com o máximo vigor no CNJ, a questão da corrupção, da improbidade administrativa naquilo que for da competência do CNJ. Com relação à atuação de parentes como advogados, nos tribunais em que os seus pais, esposas, maridos trabalham, minha posição é conhecida, eu sou visceralmente contra, porque acho que isso fere o princípio da moralidade, isso fere o princípio do equilíbrio de forças que deve haver no processo judicial. É muito provável que essa visão seja contrária ao pensamento de uma grande maioria, porque o Brasil é o país dos privilégios, nós todos sabemos. Privilégios que são internalizados como se fossem a coisa mais natural do mundo. Eu espero que, num primeiro momento, nós tenhamos tempo para julgar, para fazer uma limpeza em processos que estão aí prontos para julgar já há muito tempo, e nós não temos tempo de julgar. Com relação a prioridades do CNJ, eu pretendo dar continuidade à questão penitenciária, que é um flagelo nacional. O CNJ vem fazendo um belíssimo trabalho nesse campo, vocês devem conhecer essa publicação aqui do CNJ, sobre os mutirões carcerários, e eu pretendo dar continuidade e estabelecer condições humanas, mínimas, que sejam mínimas, no sistema penitenciário brasileiro. Esta será, talvez, a minha prioridade número um no Supremo. Eu já tenho, inclusive, uma equipe trabalhando com exclusividade nessa matéria. Equipe formada não apenas por servidores aqui do Supremo Tribunal Federal, mas também com interlocução com os tribunais federais e com os tribunais de justiça do Estado, para tentarmos solucionar esse problema que é grave.